Cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso, papagaio, cobra-marinha, espaçonave, leão, raposa, elefante, rato grande, rata comprido, rato anão, rato aquático, rato voador, alce, guaxinim, dinossauro, galinha, camelo, camarão, polvo, misturo de cor, pato, fofoca, caranguejo, estorpião, felicano, cisne, truado, elefante, piste de liça, tartaruga, pinguim, crocodilo e periqueto! Redman Check, você em primeiro lugar!